E aí, curiosidade, aqui é o Espírito. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um unboxing aqui no canal. E se é unboxing do Espitão, tu já sabe. Tem que ter a facosa, neném! E hoje nós vamos tirar da caixa, juntos, mais um produto enviado pelos meus amigos da China. Sim, o Espitão é um cara que tem amigos no mundo inteiro. E esse aqui vem um dos meus amigos da China. Não só amigos, da parceria do canal. Parceria do Espitão, do canal, parceria nossa. O pessoal da Gearbest me enviou um gimbal. Eu que pedi isso, pode ser uma ferramenta de trabalho aqui pro canal. Tu sabe o que é um gimbal? O que são os gimbals? Aonde eles vivem? Do que eles se alimentam? Hoje, no Espitão Repórter. Não só tirar da caixa esse gimbal. Curtir a facosa. Mas também vou trazer algumas informações pra vocês do que é e tal. Tenho certeza que tu já sabe. Tu já tá mais ou menos ligado no que é. É muito bacana. E é bom pra quem tem a mão trêmula, assim que nem o Espitão, ó. Onde é que o Espitão? É unboxing. É produto da Gearbest. É um gimbal. Então, fica ligado. Galera, eu não tenho muito tempo pra ver teu vídeo, Espitão. O que é o tal do gimbal? Velho, o gimbal é um estabilizador de imagem mecânico, por assim dizer, tá? Você sabe que existe a estabilização de imagem. As câmeras têm. Tu pode fazer por software também, pelo software de edição. Tu pode estabilizar a imagem. Mas o gimbal, ele estabiliza a imagem mecanicamente. Por fora da câmera. Como assim? Ele tem eixos, cara. Esse gimbal que nós vamos tirar da caixa, ele tem três eixos, tá? Do lado, em cima e tal. Então, quando tu balança a câmera, esses eixos, eles trabalham por ti e mantém a câmera o mais estável possível. Por mais que tu vai tremendo assim e a câmera, por exemplo, aqui ela tá tremendo total, né? Quando tu faz assim, a câmera se estabiliza com esses eixos, certo? Se tu queria assistir até aqui, tá. Agora tu já sabe, isso é um gimbal. Aonde que tu já deve ter visto o gimbal? Vamos abrindo aqui e vamos conversando. Aonde que tu já... Olha só o tamanho da peixeira. O filme Pânico aquele, galera. Quando os caras gravaram o filme Pânico, eu emprestei essa faquinha. Aonde que tu já deve ter visto um gimbal? Não sei se tu já te deu conta. Por exemplo, foi onde eu conheci os gimbals. Nos drones, galera. Nos drones Phantom 3, Phantom 4. Sabe que a câmera... Cara, vou ter que botar isso aqui no colo. Ai, que perigo. A câmera, ela fica pra fora do drone. E vocês já notaram que ela fica ali suspensa? Meu Deus do céu, que caixa é essa, velho? Os caras capricharam muito. A câmera fica suspensa e o drone pode balançar no ar pra um lado e pro outro porque a imagem fica o mais estável possível. Aquilo lá são gimbals. Por sinal, é uma das coisas mais caras daqueles drones. Caramba, não vou conseguir abrir a caixa, galera. É um unboxing. Mas é o primeiro unboxing que vocês vão assistir que a pessoa não conseguiu abrir a caixa. Que loucura, tchê. Tchê. Eu ia falar tchê, aí eu falei tchê. Aí ficou tchê. Então, galera. Phantom 3, Phantom 4. Drones mais caros, requintados. O gimbal se faz presente, tá? A Gearbest é parceira do canal. Todos os vídeos aqui do canal... Cara, eu não vou conseguir abrir. Consegui. Todos os vídeos do canal tem link pra Gearbest. Esse produto foi taxado. Tem a ciência que não é só a Gearbest. Qualquer produto que tu mandar vir de qualquer site de fora do Brasil. Quando chegar no Brasil, tu pode ser taxado. Tributado, sim. Dinheiro de imposto que vai pro Brasil. Que tem que pagar pra retirar. Sim. Quando vem com esse selo aqui, nem, nem. Eu tive que ir lá nos correios pagar uma taxa e retirar. Então, tenha ciência. Não é só a Gearbest. Qualquer outro site, qualquer produto que venha de fora pode ser taxado. Ou não. Eles estão taxando o que eles querem. Quando querem. Enquanto eles querem. Tá? Então, esse produto foi taxado. Tá? Então, fique ciente disso. Todos os vídeos. A Gearbest tem ali o link. Agora a Gearbest tá aceitando o pagamento parcelado, sim. Aqui vem o... Deve ter vindo informações. Tá. O nome dele, galera. Então, link. Link da Gearbest em todos os vídeos. A Gearbest aceita parcelamento. Agora vou deixar esse link na descrição. Vou deixar o link pra esse próprio gimbal. Entre outros vários produtos que eu tenho. Eu tenho o drone. Eu tenho que fazer o segundo vídeo do drone. Carro de controle remoto. A todos os produtos da Gearbest. Vou deixar alguns links pra vocês aí. Pode mandar vir que chega sim. E tem muita coisa lá, velho. Eu só recomendo coisas aqui no canal que eu confio, galera. Certo? Vamos puxar aqui. Olha só. Galera, ele é pesado, tá? Ele é pesado. Eu tô com o site aberto ali. Ele é o seguinte. XJJJ. É a marca dele. E o modelo dele é o JJ3. Ele comporta GoPro 3 e 4, tá? Eu comprei aqui. A minha é a Hero 3, né? GoPro Hero 3 e GoPro Hero 4. A minha é a 3. Ele... Como eu disse pra vocês, ele tem três eixos brushless. Motor não escovado, né? São os motores que gastam menos bateria e tem uma tecnologia mais nova. Pessoal que tem rádio controle e tal sabe que motor brushless é isso aí. Ele tem bateria, galera. Ele é operado com bateria. Certificado. Vamos ver aqui como é que tira. Deve ser assim. Eu sou um cara, galera, que quando eu gravo aqui... Isso aqui, ó. Eu boto a câmera no capacete e gravo de cabeça pra baixo no capacete. É assim que eu gravo normalmente, tá? Quando eu quero gravar, por exemplo, o vídeo do 600K, agradecendo vocês, eu gravei assim, ó. Com a câmera assim. Com um gimbal, cara, é como se fosse um pau de selfie que estabiliza a imagem, né? Um pau de selfie altamente tecnológico, né? A DJI, que é a fabricante dos drones, faz um próprio gimbal deles que tem a câmera na ponta. Que é o DJI, ou DJI, como queiram chamar. É o DJI Osmo. Que é muito fera, mas custa uma banana. Tá aqui ele, galera, ó. Ele vem empoeirado da caixa. Tá empoeirado, todo pretinho. Tem um grip aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver de perto. Não sei se a câmera... A câmera não dá foco, eu acho. Aqui assim tem um grip, galera. Sabe aquelas lanternas de metal, aquelas maglite? Esses cacetetes de metal. Não que o espetão seja violento, mas vocês sabem, né? Olha, cara, o acabamento do botão aqui, os botões. E ele tem modos diferentes de estabilização. Tem um modo que estabiliza nesse sentido, tem um modo que estabiliza nesse sentido, e tem um modo que estabiliza em todos os sentidos. Isso aqui que eu tô falando pra vocês são os eixos, ó. Aqui tá a marca, do lado. Isso aqui são os eixos, ó. Tu tem que colocar, abrir aqui, colocar a GoPro, no caso. Ó, então tem um eixo de estabilização. São os três eixos, ó. Um eixo, tá vendo? Outro eixo. Então esse eixo aqui mantém ela na horizontal. Esse eixo aqui, que é na vertical. E tem esse aqui, ainda mais esse aqui, ó. Um. Dois. Três. Entender? Estabiliza em três ângulos diferentes. Cara, isso aqui é muito louco, velho. Cara, eu... E a qualidade tem que vocês... Só ao vivo, né? Pra ver. Eu tô garantindo pra vocês, ele é pesado, sabe? Tem um belo de um peso. E tu sente que é tudo... Vocês tão ouvindo aí? Será que pega no microfone? Ah, essa tampinha aqui é de plástico, ó. Tem uma tampinha aqui de plástico, eu acho. O resto... Aqui, ó. Acho que aqui é plástico. O resto... É tudo metal. Tudo, tudo metal. Ó. Que fera, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma informação pra vocês. Eu vou deixar o link... Do Gimbal. Como eu disse, não vem a câmera, tá? Eu comprei. Tá escrito bem grande vermelho aqui, ó. The camera in the picture is not included. Não vem a câmera, neném. XJJJ. E o nome dele JJ3, por ser três eixos. Muito fera. É. Acho que passei as informações pra vocês. O que a gente tem que fazer, galera? Nós temos que botar a bateria. Não sei se a bateria vai vir com carga. Vamos dar uma olhada na bateria aqui. Vamos continuar tirando as coisas da caixa. Deve ser o carregador. Ah, isso... Ah, um... Adaptador de parede. Normal. Ah, tá aqui o carregador, ó. O carregador. E ele tem esse padrão de bateria aqui, ó. Opa, tem um cabinho USB. Não, olha o jeito que isso aqui vem aqui dentro, galera. Saca isso. Saca isso. É duro? Vocês estão vendo? Claro, aqui é porque aqui não tem nada, né? Mas, ó... É muito, muito bem embalado. Isso aqui podia jogar futebol com isso aqui, que não... Não ia estragar as coisas. Cabinho USB. E as baterias em si. É a... Como é que é o nome dessa bateriazinha? Elas têm um nome, velho. 18.350 é o nome dela. É o... Tipo, a referência delas. 18.350 de 900 miliamperes. Vem duas. Deve usar... Deve ter que usar as duas ao mesmo tempo. Carrega aqui. Ah, o carregador tu... O carregador tu usa do tamanho que tu quer aqui, ó, velho. Interessante. Tu coloca ela aqui por baixo, assim, na verdade, ó. Entenderam? Claro que ela tá com plástico, né, Speed? Mas, ó... E aí tu liga o cabinho USB. Liga na tomada. Eu vou tentar ligar, galera. Não sei se vem com cargo ou não. Eu vou tentar ligar. E outra coisa. Não é só o ligar. Ele também tu tem que... Tu tem que... Não digo calibrar. Mas tu tem que balancear a tua câmera aqui, ó. Eu vou tentar ligar. Vamos ver se tá com cargo ou não. Se tiver ou não, eu volto. Pra me despedir de vocês. Tá fora da caixa o gimbal do Espitão. Valeu, André. Valeu, Gearbest. Eu vou me filmar geral agora. Tem que filmar mais o shopping pra vocês. Vai ser legal lá na praça. Acompanhando o shopping com a câmera. Vou dar um cortezinho, galera. Vou tentar ligar. Já volto. Aí, gurizada. Dei uma ajeitada aqui na mesa. Tirei as baterias do plástico. Dei uma olhada ali no... Manual. Manual de instruções, né? O famoso amansa burro. E descobri que é aqui, ó. De rosca, né? Colocamos as duas baterias. E colocamos de volta. Vamos ver qual é que é. Aí fica mais pesadinho ainda. O que eu... Eu gosto, galera. Vamos ver. Foi. Eu gosto, sabe? Coisas com mais peso. Parece que é mais robusto, né, velho? Não sei. Dá mais sensação de qualidade. Não sei. Diga aí nos comentários, ó. Tá aí. A GoPro tirei da caixa... A gente usa a GoPro assim, sem nada, né? Tirei da caixinha em estanque, né? Cara, a GoPro é um negócio... Tão pequenininho, né? O cara paga tão caro por algo tão pequenininho. Maldito. Tá, galera. Vamos colocar ela aqui agora. Ela fica... Eu acho que é assim de frente. É. Só pode, né? Vou dar mais uma olhada no manual. E já volto. Aí, gurizada. Descobri. É nesse sentido aqui, ó. É bem simples, né? Ó. Pra cá não tem curso o eixo. Pra lá também não. Então, obviamente, a trava fica pra frente. Abriu um pouco, né? O suficiente pra GoPro escorregar até ali. Tem uma caminha pra ela. Vocês não devem estar conseguindo ver aí, mas tem uma caminha pra ela emborrachada certinho ali, ó. Coloca aqui. Até encostar lá, creio eu. Ó. Ela sobra um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, né? Deve ser por causa da GoPro 4. E aí tu pode apertar. Vamos apertar aqui. Tá aí, gurizada. Bem firme. Aqui, ó. Por baixo da travinha, por assim dizer. Essa barrinha ali por baixo também tem uma proteção emborrachada. Pra não estragar a GoPro. Podem ver que os comandos dela ficam bem à mão, ó. Tanto o botão pra começar e parar de gravar. Como o botão de ligar e desligar ela e os modos, né? As configurações dela. Cara, no caso agora ele tá todo bobo, ó. Porque tá desligado. Eu nem tentei ligar ainda. Peraí. Sim. Ó. Tá desligado, ó. Ah, espitão, não tá funcionando. Vamos ver. Vamos tentar ligar agora, galera. Primeira vez. Opa. Tá vivo, velho. Tá vivo, velho. Vocês viram que ele se mexia automaticamente pra aquela posição, né? Já tá tentando estabilizar, galera. Oh! Meu Deus, o cara tá estabilizando. Olha isso. Olha. Tão vendo isso? Cara, que loucura, bicho. É, pode ver que ela não tá bem balanceada. A gente vai ter que balancear ainda certinho, mirar. Mirar. Só que, olha só. Eu tô colocando pra um lado e pro outro e ela não tá indo, ó. Pode ver que ela tá ficando ali, ó. Tá piscando a luz aqui, galera. Ou seja, ela deve... Ela deve tá... Deve tá morto de bateria. Se girou, se girou sozinho. Ó. Que loucura. O bagulho tá vivo, galera. A câmera vai pro lado que quer. Quer dizer, lado que o gimbal quer, né? Ele tem todos os modos aqui, né? Por esse... O botão liga. Só tem o botão de liga e desliga. E o botão de modos. Vamos desligar de novo. Ó. Ó a diferença. Aqui ele tá morto. Mortinho, ó. Vamos ligar. Vamos ver, vamos ver. Fazendo aqui a inicialização. Ó. Olha que loucura, velho. Olha aqui, ó. Se eu girar... Imagina, se eu girasse pra cá, meu pulso, o sistema todo, a câmera tinha que... Faz de conta que isso aqui é GoPro, né? A GoPro teria que fazer isso, né? Olha como ela tenta ficar filmando pro mesmo ponto, ó. Mesmo girando o pulso, ela tenta ficar pro mesmo ponto, olha. Caramba. Claro que ela tá totalmente... Ela tá totalmente desregulada do centro. Mas ela tá tentando se manter. Que viagem, cara. Que loucura. Ó. Tadinho. Tá pra baixo, por quê? Tá deprê, galera. A GoPro tá deprê. Ela tá tristinha, ó. Agora eu vou te... Ó, vibrou. Vibrou e piscou a luz de outra cor. Galera, a bateria deve tá... Deve tá morta. Deve tá morta. Deve tá no fiapo da bateria. Eu vou carregar direito. Vou fazer as regulagens. E com certeza próximos vídeos que eu fizer com a GoPro na rua, filmando o shopping, até o carro, minha moto, qualquer outra coisa que eu for fazer assim. Em vez de usar a GoPro na mão, agora eu vou usar um gimbal. Ó. Tá vibrando, cara. Ele tá vibrando. Ele tá vibrando todo. Deve tá no fim da bateria. Não vou forçar. Desliguei. Vocês viram que desliga e ele morre na hora, né? Espetacular. Tá feito. Feito o unboxing, então, do gimbal do espetão. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais o que era gimbal. E agora você sabe o que é aquilo que fica pra fora do drone. É toda a tecnologia de imagem do drone. O mais caro do drone é o sistema de câmera e gimbal. É um estabilizador de imagem mecânico. E com certeza eu usarei mais aqui no canal pra trazer mais vídeos pra vocês. Mais uma vez quero agradecer. Galera da Gearbest. O André, que é o meu contato lá. Valeu demais, André. E outros vídeos eu vou trazer. E quando eu tiver usando, a primeira vez que eu usar na rua, filmando, eu vou dizer galera, eu tô usando gimbal, hein? Vocês vão ver. Quem sabe até faça um vídeo comparativo, assim, ó. Gravando com a câmera na mão e gravando com a câmera no gimbal. Espetacular. Dá uma convida sempre nos links que eu deixo pra vocês da Gearbest. Os caras são 100% confiáveis, mandam sim pra gente. É fera demais. E é uma parceria não só pra mim, né, galera? É uma parceria pra todos nós. Eu não teria parceria sozinho. Eu só tenho por causa do canal. Por causa do apoio de vocês. Vou ligar mais uma vez. Dá um conféries lá da Gearbest lá. Compre teu gimbal, teu microfone. Ih, tem muita coisa pra tu conferir. Curtiram? Curtiram o gimbal? Deixa teu like no vídeo aí. Se tu curtiu, te inscreve no canal aí se tu não é inscrito, cara. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar notificações de vídeos novos. Cara, tô louco pra carregar a bateria e ajeitar isso aqui. E filmar alguma coisa. Filmar essa careca reluzente. Gurizada, era isso. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço! Oração que está precisando por cima. Até a próxima! Obrigado.